Visita, Senhor, o lar do teu filho, meu Pai, os projetos da tua filha. Eu coloco nas tuas mãos agora, meu Deus. Cada membro dessa família, meu Pai, abençoa com as tuas mãos poderosas, Senhor. Ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Jacó, vai movendo as águas, ó Pai, em favor do teu filho, da tua filha, meu Deus. Eu não sei o que ele está passando, mas o Senhor sabe, meu Deus. Vai tocando no coração, meu Pai, vai alegrando o Espírito Santo, esta casa, esta família, meu Deus. Ó Pai querido, abre caminho, meu Deus, onde não tem caminho, Senhor. Abre o mar pro teu filho passar, Senhor, tá difícil, meu Deus. Ó Deus de poder, dá livramento, meu Deus, na direção desse carro, meu Pai. Nesse local do trabalho, meu Deus, vai restaurando, meu Deus, esse casamento que está gelado, Senhor. Que está um silêncio, meu Deus. Ó Pai querido, vai derrubando as muralhas, ó Deus, do impedimento, Senhor. Repreende, meu Deus, querido, toda a artimanha, toda a manobra do mal, Pai querido. Toda a palavra que foi lançada contra a vida dessa pessoa, meu Deus. Derruba por terra, Senhor, toda a investida do maligno, Pai. Pra tentar desanimar o teu filho. Segura pela mão, meu Deus, desse que está caído, meu Pai querido. Socorre a vida financeira da tua filha, meu Pai, do teu filho, que está comigo agora orando nessa oração, meu Pai. Ó Deus querido, estende a tua mão, Senhor. Acampa os seus anjos, ó Pai, ao redor da casa, ao redor do carro, ao redor do trabalho, meu Deus. Abre a janela do céu, meu Deus, e lança sobre a vida do teu filho, meu Deus, as bênçãos poderosas do alto, meu Pai. Restaura, meu Deus, aquele relacionamento, meu Deus, que está fracassado, meu Pai. Tira toda a angústia, meu Pai, agora do coração, todo o aperto no coração do teu filho. Alivia, meu Deus, o fardo agora, Pai, da tua filha, que ora comigo, que está apresentando o pedido ao Deus que ouve, ao Deus que revela, ao Deus que age, o Deus que transforma vidas, ó Pai. Meu Deus, ressuscita projetos, ó Pai. Sonhos, ó Deus, alivia a dor, meu Deus, dessa pessoa que talvez está com uma enfermidade, não só física, meu Pai, mas como emocional, espiritual. Coloca a tua mão, Pai querido, cuida do teu filho, meu Deus. Talvez está passando por uma tempestade muito contrária, muito forte na vida dele, meu Deus. Acalma, Senhor, esse vento, meu Pai. Entra no barquinho da vida dela, da vida dele, meu Deus, agora. Porque só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, de todo poder. Receba em nome de Jesus essa oração. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Aleluia.